Temos mais um de um parceiro aqui, lá de Chaxim, vamos ouvir, porque ele foi num velório e quis contar vantagem, no velório. Fábio, como é que foi? Você estava no velório de quem? Estava no velório do meu nono, aí nós estávamos olhando o carro do seu Antônio, da funerária, a caminhonete, dali a pouco chega o seu Guzela. Pois não, olhando aí, tio. Nós olhando a caminhonete do seu Antônio, mas a caminhonete é gasolina. A minha, aquela 250 ali, aquela ali é diesel, só de seguro pago 5 mil por ano. Ih, tenho mais seis caminhões, tenho mais um baraconda, Guzela, alimento, tudo diesel, tudo quitado, meu. Ficou aquele silêncio, ninguém se respondeu, ah, ninguém perguntou. Dali a pouco chega um cara cumprimentando os outros, tá, limpa o velório do seu Laurinho e tal, tal, tal. Ô, seu Guzela, o senhor por aí tá tudo beleza? Ah, como é que não vai dar monte, ó. Estava contando pra eles ali, aquela 250 ali é minha, diesel. Só de seguro pago 5 mil por ano. Seis caminhões, tudo segurado, diesel, quitado, tudo meu nome, tudo meu, tenho mais, Guzela, alimento, baraconda também, tudo quitado e meu. Ficou o silêncio de novo, né, ninguém pediu de novo. Dali a pouco, um puxou lá, dizia o seu Laurindo, faleceu, né, não aguentou, morreu o velho. Morreu? Mas perdeu o quê, tio? Era um coitado que tinha o dia à noite. Tinha só um carrinho de monkey, de chuchu, pra ir vender nos vizinhos, a mandioca, ir vender no mercado. Quero ver o dia que eu morrer. Aquela 250 ali é minha, diesel. Só de seguro pago 5 mil por ano. Tem gente que é desgraçado, que tem dois caminhãozinhos, deve ter as calças. Tem uns caras assim, né? Tem uns caras assim. Não tem nada, o cara chega contando até no velório. Último velório que eu fui, o cara falou, bah, minha mulher descobriu que eu tinha uma amante. Eu como? Nós fomos jantar entre casal. Eu, minha mulher, a minha amante e o marido dela. E a minha mulher viu ela me fazendo carinho por baixo da mesa com o pé. Bah! Diz que terminou o jantar, foram pra casa, a amante ligou e falou, onde é que você tá? Te esconde que ele tá indo aí, ele descobriu tudo. O cara deu tempo só dele sair da garagem com o carro, o marido da amante já tava chegando. O parceiro desceu, cagou ele a pau. Com a tampa do... Arrancou a tampa do... Da caixa d'água. Do porta-luva do carro do cara e deu nele com a tampa do porta-luva. Ah, mas foi uma surra fofa, então. A esposa se separou dele e a amante segue casada com o marido. Só quem ficou sem mulher foi o parceiro. Complicado. Acontece muito. Que situação, Tia. Acontece muito. Tá aqui, pariu. Acontece muito acidente. Acontece muito.